Bolseiro Sr. Nebel Arturo, prestação dia que se devolve, fala o orçamento, Nebel Governo, Atribuiona. Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Serviço Mútuo, com a ANAT-LEP, oferece bolso-estudo Batimaru Ancira, na Antolonuno Resolima, Odiba Estudo e Universidade Cira e Apalemba, Surabaya, no Selotan e Indonésia, e a área de aviação no aeroportuário, no quinto ano de Espediona, Bolseiro Hirakne. E a oportunidade não é, diretor executivo FDCH até tem, Bolseiro Hiraknebel Atui Regras, não a aproveita de dia que FDCH se exige Bolseiro Hirak, atu-selho o falho orçamento, Nebel Governo Atribuiona. O contrato não tem nada, tem que ter nada. Quando lá, outro, eu vou parar o contrato, mas ainda, a mãe tem que continuar, tem que responsabilizar, estou indo na rua, indo na rua, a mãe tem que ter um diploma. Se a mãe lá sim o diploma, se a mãe lá sim o diploma, se a mãe é a obrigação atu-fulfila-estadunia-osan. Também é povo-ne-osan, isso é a bela estraga-de. Agora, não, a mãe implementa-de, né? A mãe implementa-de, na bala, na escola, lá outro, se a fila mais, se a mãe tem que devolver-osan. Também povo-ne-osan, isso é a bela, se a mãe tem-osan, isso é a bela estraga-de. Também é contrato, tem que ter, né? Se a mãe tem a lima, tem a lima, tem a antolo, tem a antolo, tem a rua, tem a rua. Presidente, a Anatele até tem bolseiro, tornou-se em lima, né? Onde remata, estudo, se fila falimai, rode serviço, ia a Anatele, ato contribui serviço no BDEC, ia o aeroporto, tambadadão, né? Anatele, se menos recurso humano. Anatele, em coordenação no serviço, muito com a FDCA, rode preparação, prepara recursos humanos para a Anatele, né? Preparação de recursos humanos para a Anatele, nós fomos a primeira vez, e nem vai dar a rata, né? E os resultados, primeiro, não é nem serviço de aula, tem a irmã, agora, em processo de estudo dela, espera que a tinta, se vai remata, mais na serviço de aula. Depois, dá todo o clima de estudo dela, e nem vai dar a rata, não é? Então, assiste, acompanha, que foi, me calou, ele passa a ser a estudo. Bolsero, na entrona de lima, na BCA, lá em estudo, e a Indonésia, se retam, ou são custos de vida, ou se governam, cada fulano, o dólar americano, atos hat, lima nulo. Agostinho da Costa, Giamen.